Aqui nesse paraíso, aqui na Ponta Grossa, eles estão em um paradiso aqui. Eles estão fazendo uma pausa, tem a cura da Navaita, mas às vezes eles acham ali, eles estão fazendo tudo isso, eles estão fazendo tudo isso. Aí eles estão fazendo isso. E dança! São os nossos pulgueiros aqui que trouxeram pra cá, maravilha! Estão aí com a gente, joga aí vendo fotos. Já está em ritmo ainda de carnaval. É, é? Tipo de carnaval ainda. Pode filmar um pouquinho. Pode filmar. Só segurar um pouquinho. Mostra o espaço brasileiro aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí. E aí? Não, 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 não. I got it Foda Vamos indo na foda Vem cá Ivan, vim na foda Vamos ir lá É Nesta Vai tá tirando Nesta em cima Vai, ficou Vamos na foda Música Vamos lá, vamos lá E o mais Vamos lá E o mais O que é isso? O que é isso?